Os exames e os testes físicos é uma parte inevitável na vida de qualquer jogador de futebol. Sempre que são comprados, transferidos ou até mesmo chegam na base dos clubes, eles têm que passar por isso. Mas por que é tão difícil? Se você já curtiu a ideia desse vídeo, fica por aí e vamos nessa! Camisa 10, joga bonito, esse é meu jogo! Os testes variam dependendo de clubes e jogadores. Existem dois tipos de testes obrigatórios. O primeiro é avaliar a função cardiológica, que tem como objetivo saber se está tudo bem com o coração do jogador. O segundo são os exames de sangue e amostras de urina. Depois de tudo isso, o jogador é examinado por um terapeuta para saber como o atleta está fisicamente, principalmente tornozelos, quadris e joelhos. Esses testes também veem a simetria do corpo e a força muscular. O jogador é basicamente examinado da cabeça aos pés com o exame de ressonância magnética. Por fim, vem os testes aeróbicos, exigindo o máximo da força do jogador. Nele é avaliado a sua velocidade máxima e a taxa de recuperação cardíaca. O objetivo é reduzir o menor número possível de riscos. Esses exames podem durar até dois dias e o presidente junto com o treinador fazem a ligação se houver algum tipo de problema com o atleta. Há também testes específicos para posições específicas. Os goleiros, por exemplo, têm testes extensivos na sua parte superior do corpo. Se os jogadores passarem todos esses testes, eles podem assinar seu contrato e jogar normalmente com o clube. Mas, e aí? Você sabia que era tão complicado assim esse processo? Comenta aí para a gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like porque é muito importante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.